É isso aí galera do canal Carus e Artes, finalizamos mais um trabalho aqui no Vogon em Sumaré. Você que ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, se inscreve no canal, vem junto com a gente aí, finalizado mais um trabalho aqui, pela graça de Deus. Estamos aqui, com o serviço finalizado, que Deus abençoe a todos. Falou galera, um beijo, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.